E salve rapaziada, tranquilasso com vocês, fazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo Cala Galerinha Pessoal, hoje é o seguinte meus amigos, cara, eu simplesmente aí vou tá mostrando pra vocês cara Como você consegue tá farmando aí pessoal, a FK simplesmente aqui rapaziada, na raidzona pessoal Sim cara, pra você conseguir farmar aí, sabe o que rapaziada? Bastante aqui ó, é cara, o Red Ebs pessoal Sim, hoje eu vou tá aí mostrando pra vocês tá, como que vocês conseguem tá farmando bastante aí Sem precisar ficar aí toda hora jogando, ficar aí né, cara, se estressando aí e ficar dando replay Beleza? Então, antes de eu tá mostrando pra vocês, já peço muito aí por gentileza o seu like nesse vídeo Se você também é novo cara, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também Até porque é conteúdo todos os dias né cara, live, vídeo, chance, então não perca mais tempo Já se inscreva, ativa o sininho e só bora aí rapaziada, tá mostrando certinho pra vocês, beleza? Cara, o meu time aqui, como vocês podem perceber, são esses quatro personagens aqui né cara Eu coloquei aqui o Sung, coloquei também o Obito e dois farmzinhos tá pessoal? Pra poder fazer aqui esse farm, só que a princípio não vai precisar assim você focar tanto em colocar aí os dois, os dois, os dois farm Apenas o Sung aqui já consegue, o Sung não, apenas o Speed aí já consegue fazer a defesa tranquilamente Quer dizer, consegue dar o dinheiro suficiente pra você colocar aqui as tropas, beleza? Então, bora aí pessoal, tá mostrando pra vocês como que vocês conseguem solar essa raid aqui bem fácil e bem easy, beleza? Dois mil anos depois Tá, beleza então pessoal, vamos lá cara ó Aqui é o seguinte, você vai ficar numa posição perfeita pra você colocar as tropas, beleza? Então vamos lá ó, eu vou começar a gravar aqui né pessoal, com o Tiny Test, como vocês podem perceber Então foi ó, comecei a gravar aqui, já vou clicar aqui né cara, pra poder coisar a partida Já vou pegar aqui ó, o Jeff e já vou colocar aqui pra começar o farm, beleza? Padrãozinho, já vou pegar também pessoal, outro Jeff né ó, vou pegar aqui outro Jeff pra colocar aqui pra poder dar o dinheiro, tá pessoal? Lembrando que aqui você pode, você pode sempre achar uma posição boa pra você colocar as tropas, beleza? Cara, você tem que ficar muito esperto pessoal, pra você não colocar a tropa errado, tá? E aqui pessoal, onde a gente vai fazer a defesa, tá? Se vocês podem perceber, já selecionei ali o personagem né, pra poder colocar ali o Sung pra defender E aí depois começa a vir aí né cara, a grande sacada, beleza ó Bom, vou esperar dar o dinheiro certinho tá pessoal ó, assim que eu colocar ele já vai defender ó Tá beleza ó, já vai defender ele de boa tá pessoal, a gente já vai pegar aqui ó Vai clicar no Jeff pra poder upar ele Vai clicar aqui também pra poder upar ele tá pessoal? A tropa, e vai ficar esperto aqui ó, pra poder colocar outro Sung aqui pra poder fazer a defesa Então ó, já vou colocar o Sung aqui já né cara, pra poder fazer a defesa aqui também E beleza pessoal, e aí sempre vai ficar upando a tropa, você já vai pegar outro Sung aqui também Né, você vai colocar três Sung né, pra poder, ah, pra poder fazer a defesa e GG Tá ó, aí você vai clicar aqui nele pra upar ele Você vai clicar nesse aqui também pra poder upar ele né pessoal, que é o mais importante E aí você vai clicar aqui embaixo né cara ó, pra você poder dar aí o próximo, beleza? E prontinho apaziada ó, já não tô fazendo mais nada aí tá, pra poder... Não tô fazendo mais nada aí tá, com a mão ó, vou clicar aqui pra poder começar a repetir o comando E prontinho apaziada ó, e assim você vai conseguir formar bem de boa e bem easy tá pessoal Não é tão difícil você fazer o farmzinho tá, é realmente eu consegui fazer esse farmzinho aqui né cara ó É bem de boa, bem tranquilo, até porque as tropas né pessoal, não são tão forte E se você conseguir colocar tudo certinho né pessoal, cara vai ser GG demais aí pra você tá conseguindo né, defender tranquilamente tá Até porque vai chegar uma hora pessoal, que você vai tá upando todos no máximo né, os farmzinho E aqui não precisa, assim, não precisa muito o personagem ser muito forte, até porque o boss cara, ele vem com apenas, acho que é 60k E o meu sung tá dando 10k, 12k, então tá bem de boa, tá bem tranquilo tá pessoal Não tá aquela coisa exorbitante assim né, que você vai acabar perdendo Ainda mais se você conseguir colocar aí todos os 3 né, se você conseguir colocar os 3 já vai ser mais tranquilo Por quê? Porque se mesmo, mesmo se os, se passar aqui na frente, já vai ter lá atrás pra você tá defendendo Entendeu? Então já fica mais tranquilo também pra você conseguir fazer aí a defesa, beleza? Então é isso aí pessoal ó, não tô jogando tá, tá jogando sozinho aí, basicamente tá Então tá bem de boa, tá bem tranquilinho ó, já vai upar ali também o personagem lá ó, já vai upando também E tá bem tranquilinho tá pessoal, realmente tá bem exe tá, esse farmzinho aqui tem me ajudado bastante Eu vou ter que ficar até o final pra vocês verem aí né pessoal, como é que tá o farmzinho Tudo bem que demora um pouquinho né, porque é 20 waves né pessoal, é 20 waves Então eu espero aí que vocês curtam, mas tá bem de boa rapaziada, realmente deu muito certo pra mim tá pessoal Realmente tá dando muito certo, porque é chatinho né pessoal, vou ser bem sincero, é chato você ficar aqui Farmando, farmando, ficar dando replay porque chega uma hora que cansa Mas é isso aí pessoal, farmzão aí fica aí, espero que vocês tenham curtido Se você curtiu já comenta aí qual que é o seu jeito cara, que você tá farmando aí na raidzinha Pra conseguir o red waves, beleza? Então é isso aí, se você curtiu, dá o like, se inscreva, ativa o sininho Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeozão e fui!